E vamos lá meus amigos, quem diria hein, chegou mais um dia, rapaz, toda hora, impressionante, quando a gente começou essa brincadeira aqui o pessoal falava, não vai dar pra alugar nenhum, não vai ser, 26 programas já, já não aguento mais a cara de uma, é meu Deus, já não suje comigo, pare o negócio Instagram, todo mundo só fica falando de você, torcida organizada, tá difícil o negócio, tá difícil o negócio. Eu cheguei, graças a Deus, a quantidade de programas que estamos chegando é a quantidade de idade que eu tenho, então eu já estou feliz. Daqui a uns 30 a gente conversa sobre isso. Mas vamos lá, eu quero que vocês se comportem hoje, vocês dois, que a convidada é muito especial, é uma pessoa que eu tenho um carinho e respeito muito grande. Eu achei ela muito elegante. Ela é, ela é, ela é. E quem não conhece vai ter o prazer e a honra de conhecê-la hoje. Ela é boa de treta também, né? Ah, nossa, aí vocês é que vão me dizer quando acabar este programa. Estamos aqui, agora vocês vão saber de quem estamos falando, porque a câmera vai pra lá agora. Kátia Bacelar, minha grande querida amiga. Que bom ter ela aqui. Prazer, que prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né? Que esse podcast tá bombando. Tá nada, são seis pessoas só que assistem a gente. Dessas seis pessoas, cinco são fãs de Luma. Tem um fã clube de Luma. Mas são maravilhosos. Essas pessoas que assistem a gente, elas são barulhentas. Muito obrigada pra vocês, sim. E uma é Rafael, que é obrigada a assistir pra poder fazer a edição. Não, vocês são modestos. Ah, o negócio tá rendendo aí. Então, Kátia... Muito polêmico. De que forma funciona aqui. Primeiro, a gente vai querer saber da sua história, até porque o pessoal que tá do lado de lá, pra poder entender. A gente olha pra onde. Você pode olhar pra gente. Essa câmera opressora aqui. Essa câmera opressora. Aí tem essa do meio, mas o que que... A gente quer saber a sua história. Aí depois a gente vai tentando apresentar. Mas que essas câmeras a gente conversa... É, vamos conversar naqueles caras de lá. Faz de conta que não tem câmera filmando a gente. Faz de conta que não tem ninguém ouvindo. É assim que a gente faz. Qualquer dia eu quero até fumar no podcast. Você vai fumar hoje, vai... Tupir os outros. Ela vem com energético, ela vem com chá. Ela vem com cada coisa. Aê! Aí tá... Eu tô ferrada com isso. Gostei. Sobrou pra gente. Mais um ponto para a senhora. Eu queria que você explicasse e contasse pra gente como é que você chegou nesse universo político. Por que é escolha política? Porque você é uma política retada de bastidor. Você está suplente de deputado estadual, mas você faz muito mais do que muito deputado estadual de mandato. Fez há quatro anos atrás, quando foi suplente, e continua fazendo agora. Você é muito bem relacionada em Brasília. Tem um trânsito muito bom na capital federal. Eu queria entender um pouquinho aí. Como é que funciona isso e quem é, Kátia, dentro desse universo político? É. Na verdade, a gente já nasceu na política. Meu pai foi deputado constituinte, cinco vezes deputado federal, uma vez deputado estadual. Meu tio Rui foi senador aqui pela Bahia, um dos mais bem voltados senadores. Até hoje, ninguém bateu o recorde de Rui Bacelar em votos. Em percentual de votos. Um cara extremamente simpático, que, infelizmente, abandonou a política, mas que deixou um legado absurdo. Onde eu fui na minha campanha, na passada e nessa última, quando eu falava Bacelar, as pessoas associavam assim, mas você é o quê de Rui Bacelar? De Jonga Bacelar? Não, filha de Jonga, falecido Jonga, saudoso Jonga e sobrinha do Rui. Ah, mas o Rui foi o político mais simpático que a Bahia já teve na história, enfim. Então, a família Bacelar tem uma tradição política. Tem o Bacelar também, que é deputado federal, que foi secretário, que foi deputado estadual, que é o Bacelar Batista, que hoje se denomina deputado Bacelar, porque ele tem o mesmo nome do meu irmão, que é João Carlos Bacelar. Ele também é João Carlos Bacelar. E até o momento que chegou um problema que um era estadual e o outro federal. Aí tudo bem, os dois se ajudavam. Agora, quando os dois foram para a federal... Misturou a coisa. Misturou. Falou, como é que vai ficar essa situação? Os dois, João Carlos Bacelar, aí ele mudou para deputado Bacelar, que era o antigo Podemos. Hoje é o... Sua família já tem urnas na Bahia, porque todo mundo federal, estadual, outro senador. Senador, secretário. Meu avô foi prefeito há uns 22 anos na cidade de Entre Rios. Então, tudo começou. Minha família é de Entre Rios e tudo começou lá. A nossa história política ali do Vale do Iambupe, Entre Rios, Alagoinhas. Enfim, também quem tem a parte não só do meu avô, mas a parte da minha avó, que é Paulilo, que são os Paulilos ali de Alagoinhas. Você casou, teve filha? Sim, tenho uma filha, Maria Vitória, com 14 anos, que é uma graça de menina e uma mocinha já, e que me ajudou muito nessa eleição, nessa última campanha, porque ela já estava mais crescidinha. Então, soube entender as viagens da mãe, entender os motivos, o porquê daquela falta, e a gente suprindo bem ou mal via WhatsApp, tentando controlar, já a mocinha não vai agora, não sai, não isso. Mas, hoje, a gente tem uma ferramenta muito bacana, que é a ferramenta de vídeo nas redes sociais, que a gente consegue estar monitorando os filhos de longe. Mas, na primeira, foi muito difícil, porque ela ainda era pequena, seis, sete anos, e aí senti uma falta enorme. Mamãe, você vai me abandonar, mamãe. É isso que... Aí o coração... Esse é o difícil. Apertava, 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 e eu chorava. Não, filha, não, papai vai te suprir. Nessa época, eu estava casada e meu marido supriu muito bem essa parte. Você está separado hoje. É, estamos separados. Gente, aqui é a liga da política, né? Não é, 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 não é. Mas, quem é bom saber essas coisas, sabe o que é bom saber essas coisas? Porque é difícil a mulher na política nesse sentido. Porque, assim, ela é a mãe, ela é a dona de casa, ela é aquela que tem que gerir as coisas, que tem que ter um posicionamento, tem que ser aguerrida, tem que dar conta de tudo. São muitas bolsas para carregar. Quem educa a mãe, o Luma, quem educa é mãe, pai deseduca. Porque a chata é a mãe. Vai tomar banho, vai escovar o dente, para da internet, larga o TikTok, vai dormir, vai estudar. Então, pai, não. O pai é o bacana. O pai é o legal. É o de final de semana. Vamos passear, vamos jantar, vamos almoçar. Minha filha, você quer? Que roupa linda, papai, eu quero. Toma. Papai, bota no meu Nubank e um dinheirinho que eu estou precisando. Pai, bota. E a mãe não, é aquela chata. Infelizmente, a gente educa. Não sei se você tem filhos. Não tenho filhos. Mas é a mãe que educa. Principalmente nessa fase de adolescência, elas são muito complicadas. Mas ela tem um cachorro e é ela que deseduca o cachorro. A mãe dela que cria e ela deseduca. É um outro nível, é um outro nível. Estar na política, ser mãe, é um outro nível. Não, não é só mãe, empresária. E como foi essa guinada? Você? Eu continuo tomando conta das coisas. Meu pai faleceu fazia 13 anos e a gente toma conta das coisas dele, das minhas coisas também, como profissional, sou arquiteta, engenheira. Enfim, a gente tem que ser... Múltiplo. Tem que fazer de tudo um pouquinho e cuidar de política. É puxar, né? Cuidado de política. E como foi essa coisa? Você cresceu nesse ambiente político e como foi essa entrada? Eu vou decidir também seguir esse caminho. Eu sempre fui nos bastidores. Desde o meu pai, de tio Rui, que a gente sempre fazia campanha pelos bastidores. Do meu irmão, que eu totalmente braço direito dele, foi para o quinto mandato agora de deputado federal. É um monstro. Começou aos 30 anos. Conhece Brasília muito bem. Muito, hoje ele é um veterano novo, ainda com 40 e poucos anos. Jovem ainda. Jovem ainda, mas está no quinto mandato, nunca perdeu a eleição. Sim. Não tem que tirar o chapéu. É meu mentor político, óbvio que meu irmão é meu mentor político. E eu sempre nos bastidores, ajudando, a primeira, a segunda, a terceira. Aí eu falei, João, quer saber? Na quarta, eu vou sair. Porque você bota outros, ou a bota outro, não está levando, não. E eu vou sair. Eu vou sair. Acho que eu tenho muito a te ajudar. E a gente tem muito a se complementar. Sair com você federal também? Não. Estadual. Estadual e ele federal. Porque a gente já é sócio nas empresas. E nós seríamos meio que sócios na política também, não é? Não complementando o outro. E você já acaba fazendo esse trabalho também para ele aqui estadualmente, não é? Você que é quem está cuidando, cuida um pouquinho dele aqui. É, cuido. Porque acaba sobrando para você, não é? Cuido, é. Ele está lá em Brasília, cuidando de Brasília, e você acaba ajudando aqui. Mesmo sem estar no mandato dele, mas você acaba tendo que fazer essa parte política, essa coisa, porque ele está cuidando do dia a dia do Congresso, não é? É, sim. E aqui fica ele, Salvador. Tanto na parte empresarial, como na parte política. Mas é bom, olha... Você saiu candidata a deputado em 2018? 2018. Foi a sua primeira campanha que você desculpou. Estadual. Alô? Volte. Eu acho que você está encantado. Se o homem é federal. A época não foi, né? Tive quase 40 mil votos. Na primeira? Na primeira. Na primeira, né? Fui muito bem votada. 40 mil é bem voto. Muito voto. Ela acentuou. Muito voto. Na conjuntura diferente dessa, né? Porque essa a gente assumiu uma posição diferenciada. Nós sempre fomos um partido de centro. O PL sempre foi um partido de centro. E nessa você... Liberal, né? É centro. É centro. E nessa nós assumimos uma postura de direita. De direita. Apesar de termos sido base do governo do Estado até a entrada do presidente Bolsonaro. Aí foi a agonia. Aí foi uma coisa muito louca. Porque você estava na esquerda e, de repente, você... Deu um cavalo de pau e virou banheta. Direita, você não está na direita. Então, é muito para mim, que sou uma PL raiz, que eu digo que eu sou PL raiz. Por quê? Porque o PL não começou após Bolsonaro. O PL tem anos de partida. E o PL sempre foi nessa postura de direita. Tanto é que ele era cor vermelho e azul. A gente dizia que o PL era vermelho e azul. Justamente... O PL que atrapalha, né? Justamente porque tinha uma viabilidade para poder estar compondo com quem fosse. E, de repente, nós viramos azul e amarelo. Até a logo do partido. Nós tivemos que mudar a pedido do presidente. Perdeu a identidade, então? Que eu não concordo. Você acha que perdeu a identidade, então? Eu acho. Mas é porque eu acho. Eu acho que ele não daria logo do partido. Jamais. Eu acho que, assim, o Bolsonaro é maior do que o PL. Assim como o Lula é maior do que o PT. Então, é difícil esses homens grandes na política não ter um quadro para eles. As coisas têm que mudar para eles chegarem. E não a gente esperar o inverso. Mas e as outras pessoas que já estavam no partido? E que têm uma imagem muito maior do que a dele? Muito maior quem? Quem que você lembra do PL? Ela está falando do pai dela, do tio dela. Ela tem uma relevância. Eu não estou tentando tirar essa história jamais. Mas só que, no ponto nacional e internacional, o Bolsonaro é um destaque. Deixa eu lhe dizer. Nós tivemos no PL Otto Lenkar. Nós tivemos no PL o Jace Simões. Sim. Nós tivemos no PL o João Bacelar. Meu pai, o que falecia é o João Bacelar. Nós tivemos no PL o Zacarraújo. O próprio João Leão já foi PL. O próprio João Leão já foi PL. O Cacar foi candidato a 2004 aqui pelo PL. Então, nós tivemos grandes nomes da política baiana no PL. E nacional, não é? É um grande... Na verdade, já se posicionou muito grande na Bahia. Sim. O PL foi colhendo. O PL foi colhendo. Teve um pouco. Uma B15, 17 deputados federais pelo PL na Bahia. José Carlos Rocha? Não, é... Senhora Údia. Não, aleluia. José Carlos Rocha mesmo. Não, não é José Carlos... João Rocha. José Rocha. José Rocha, meu amigo José Rocha. José Rocha, esqueceu o nome dele. Ele me deu um misturão com o outro. José Rocha, senhora do PL. Nós tivemos grande nome que está aí ainda na política. Mas o que aconteceu assim que o partido começou a encolher, a perder esse espaço dentro do Estado? É que os últimos presidentes aí pensaram muito em projetos pessoais. Eu acho que partido já fala partido. Ele tem que ser partido, concorda? Olha o nome. Partido com partido. Sim. Você não pode pensar em partido para uma pessoa nem para duas pessoas. Você tem que pensar em partido para os filiados, para os candidatos do partido. E trabalhar em prol desses candidatos do partido. Sim. E não no projeto pessoal. E o que houve ultimamente é... José Carlos Araújo usou partido para um projeto pessoal dele. Eleger Juliana Araújo prefeita de Morro do Chapéu. Ela continuou no PED lá? Ou já mudou? Mudou. E o filho secretário? De onde? Da prefeitura de Salvador. Ele está nessa mudança agora? Ou ele continuou? Ele mudou para o... Ele mudou para o... União? Nem foi para o União Brasil. Não, foi para o PDT. Não. Ah, foi para o PDT. Porque é uma galera que não pode ficar na União, vai para o PDT, né? É, tem... Então, assim, o partido mingou, porque saiu... Minha irmã chegou a ser presidente em um determinado período, mas como ele estava muito atribulado, pelo lado empresarial também, se deu a Zé Carlos, o partido, pensando que Zé Carlos fosse ter tempo de expandir o partido na Bahia. E, pelo contrário, o partido mingou. Nós, cada vez mais, deixamos de ter prefeitos, os vereadores foram acabando. E, por fim, o nosso presidente nacional, que hoje é o Valde Mar Costa Neto, percebeu isso e convidou a Zé Carlos a se retirar do partido. Nossa, isso é constrangedor. É. Mas, infelizmente... Praticamente, você está sendo expulso, mas, para não ficar feio, peça para sair. Comentado. É. Eu acho que foi dada a chance a ele a pedir para sair. Você teve um papel fundamental para o PL, porque, nessa saída de Zé Carlos Araújo, ficou um vazio dentro do partido, não tinha presidente, não tinha indicação. E você, na verdade, você era presidente do PL Mulher e assumiu essa responsabilidade e montou a nominata do partido, que aí está, né? Então, esse partido que está aí, esses deputados que estão aí eleitos, acho que você tomou de frente. Eu posso dar esse testemunho, inclusive, porque eu vi. É, porque você estava lá e presenciou. Eu estava lá, então, eu não posso omitir isso. Não estou chamando a atenção, porque, de fato, eu vi. E você tomou isso. Como é que você enxerga aquele momento, né? Aquela conjuntura de que o partido estava abandonado, que se não tivesse alguém para tomar aquele controle, para ter aquela força ali naquele momento, naquela hora, poderia não ter nada do que a gente está vendo aí. Quem está assistindo aí, esses deputados federais que foram eleitos, os deputados estaduais que foram eleitos, se não tivesse você lá, pulso forte nisso. Como é que foi isso e como é que está você dentro do partido hoje? É, Paulo, eu vi o partido à deriva. Falei assim, Zé Carlos, saiu, ele simplesmente largou a chave do partido, tirou as coisas dele e largou o partido lá. Nós não tínhamos ainda um nome para presidente. Eu falei para a Valdemar, falei assim, eu vou assumir o partido. Até que isso se consolide, a gente tenha realmente a formatação do que a gente vai ser, eu vou para lá. Porque nós estamos quase que na véspera da... O último dia de filiação. De filiação. E a gente não sabe o que tem de chapa. E nem o que Zé Carlos aprontou. Quando eu cheguei lá, Aline... Luma, Luma, Luma e Arine. Tem alguma Aline que marcou você? É Luma. Luma, Luma e Arine. Você já foi malu, agora é Aline. Tá bem, vamos começar. Luma. Quando eu cheguei lá, pedi, cadê a lista? Vamos ver a lista da... Cadê a nominata? Vamos ver os nomes que o Zé Carlos fez aqui. Tinha três nomes que a gente não sabia, rabiscos. Três rabiscos. Não tinha contato, telefone, nada. Ué, isso aqui é a lista da nossa... É a nossa lista partidária? É isso aqui? A nossa chapa é isso? Não faz um federal e um estadual. A nossa chapa é isso? Aí, os dois que eu consegui manter lá dentro... É, é isso que a gente tem. O Zé Carlos não fez. Não fez. Provisório, não fez, não fez. Não montou chapa. Aí, Roma chegou e arrumou partido. Não, não montou chapa. Roma chegou depois. Roma chegou depois. Você que montou o partido. Eu quero dizer que eu montei o partido. Lógico que Roma teve depois. Teve ascensão, sobretudo. Mas a gente sentou lá dia e noite, dormi lá dentro, chamando de um em um. Chamei Alder, chamei Talita, chamei Raíssa, chamei Leandro, chamei esse pessoal todo do antigo PFL, que estaria migrando, que poderia migrar para o PL. Sentamos na mesa e vamos negociar, chamando os próprios... PTB também, Raimundinho. Raimundinho. Chamando os antigos deputados que queriam ir embora. José Rocha, que iria ir embora. Eu falei, Zé, pelo amor de Deus, vamos montar a chapa? Não, porque não vai dar certo. Zé, caso acabou o partido, eu não vou me eleger aí, não vai ter chapa, não sei o quê. Eu falei, Zé, não, a gente está montando aqui, vamos, vai dar certo, vai dar certo. Mas ele, infelizmente, migrou para a União Brasil. Tínhamos a Bílio Santana, que também saiu. Tínhamos a Raimundo... A Bílio foi para onde? A Bílio foi para o PSC. O PSC e o Raimundo da Pesca, que também saiu. Eu falei, meu Deus, e agora? Só ficou eu e o João Bacelar? Foi. Vem cá, gente, não vai eleger um deputado? Foi. Foi aí que o Paulo também me ajudou muito nisso. Quem te ajudou muito? Esse aqui? É, o Paulo ajudou. Lá, me dando alguns nomes. O Paulo me deu alguns nomes. Quem levou os minhors, os bolsonaristas para o PL? Foi o Paulo. Foi ou não foi? Eu? Ok. Não. Eu levei quem queria ir para o PL. O que você falou, só tinha gente que não era Bolsonaro. Eu levei quem queria ir para o PL. Aí ele levou a renca toda de Bolsonaro lá dentro, foi a que começou a confusão. Eu levei quem queria ir para o PL. Nós sabíamos que o pessoal do PSL não ficaria mais no PSL. Então, nós começamos a chamar esse pessoal que saiu do PSL para ingressar no PL. O pessoal do MSP, né? O movimento sem partido. Todo mundo sem partido, aí você botou tudo lá. Você deu abrigo para todo mundo. Você é uma pessoa caridosa. Aí o pessoal entra no PL e quer dizer, não, porque agora o PL é direita. Quer dizer, querendo mandar, né? Impressionante, porque desde o início, até a montagem do partido, não era. Ah, não é um partido de direita, até porque você tinha que respeitar essa história do partido dentro do Estado da Bahia. Não era um partido. Não podia se formar e falar. Tanto que Raimundinho foi. Raimundinho foi filiado no último dia. Jânio Natal me ligou. Raimundinho é uma maravilha. Olha, Jânio Natal me ligou. Jânio te ligou? Jânio me ligou. Eu estou dizendo o que Jânio quer falar. O Jota. Às sete horas da manhã. Ele falou, Kátia, pode botar Raimundinho no partido? Eu falei, agora. Só se for agora. Agora. Jânio manda, não, 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 não. O que ele falou aqui é pura verdade. A Raimundinho é muito grave. É verdade. E Jânio ajudou muito. Quem formatou a campanha de Raimundinho foi Jânio. É. Vai sair candidato. E se ele não fosse para o PL? Porque a gente já tinha chamado Raimundinho. Se Raimundinho não fosse, não elegeria. Se Leandro Jesus não fosse, não elegeria. Os dois estavam presos no PTB. É. Os dois não conseguiriam. Os dois iam ter a votação. Poderiam até ter mais votação, mas não conseguiriam. Porque Raimundinho foi claro. Ele falou, Kátia, sentou na mesa antes de Jânio me ligar. Ele falou, Kátia, eu não passo de 35 mil votos. E a conta era essa? Era a Vitor com 70. Sim. A ideia que eu tinha, eu com 40, 45, repetindo a mesma votação que eu tive. O terceiro ia entrar com 35. E depois nós faríamos um ou dois bolsonaristas que... Raiz. Que vinha do PSL. Leandro e Diego. Eu falo, bolsonaristas são aqueles que vieram do PSL. Com aquela visão bolsonarista raiz, tá? Não é que a gente não fosse... Agora, você tinha essa projeção e era clara. Era clara? De 40 a 45 mil. E a conta bateu certinho. Menos a minha. Mas você... Menos a minha. É isso que eu quero saber. Eu quero entender. O que foi que aconteceu? A de Raimundi bateu certo em 35. A de 20 bateu certo em 69, 70. A de... Estou falando para estadual. A de... Do terceiro, né? 32, 30... Diego, né? Quem fez as contas diferentes? Foi Leandro e Diego. Foi Leandro. Leandro e Diego. Só que inverteu. Inverteu. A mim, como eu, vinha de um processo que não era nem o bolsonarismo raiz que vinha do PSL. Ah, entendi. Foi o que aconteceu com você. Entendeu? A galera começou a olhar para o PSL e olhar para as figurinhas carimbadas de Bolsonaro. Quem não fosse, acabou indo para a gaveta. É. Além das outras traições que eu tive, que eu não vou... Não cabe aqui citar e não é esse o motivo da minha vinda. Mas é cruel, né? É cruel. Você fazer a campanha e você ter alguém que está disposto a acordar em 45 dias. Ficar 45 dias na intenção de acordar para prejudicar alguém em uma campanha. É duro isso. É duro, mas... Porque você teve uma boa votação. Então, você veio de um crescimento de campanha. Então, assim, você tinha uns 40 mil que você já teve na eleição passada. Todo mundo me dava como uma pessoa eleita. Exato. E eu trabalhei muito. Foi o que eu falei no início. Trabalhei muito. Você teve um mandato de deputada estadual sem o mandato. Sem o mandato. Sem o mandato. Você teve um trabalho de deputada estadual. Você conseguiu articular... Não foi por falta de trabalho. Exato. Talvez por recurso. Eu fiz minha campanha com o meu fundo eleitoral. Sim. Porque eu não quis prejudicar a campanha do meu irmão. Você sabe que duas campanhas numa família onde você não tem nenhuma estrutura no governo do Estado, nenhuma estrutura no governo federal, duas campanhas, uma para federal e uma para estadual, é ter muito peito e muita raça. Tem que ter muita coragem. E em nenhum momento eu quis prejudicar a campanha do meu irmão, nem a eleição dele. Então, eu optei a fazer a minha campanha com o que eu tinha. Mas como é que você ia prejudicar a sua irmã? Se você vinha para estadual e ele para federal? Não, de recurso. Tirar um recurso que é dele para mim. Mas aí ele não teria uma parcela dele mesmo? Sim. Ele teve o fundo, mas o fundo não foi. Teve deputado nos Estados Unidos. O fundo não foi? Não. Por quê? Cada deputado tinha dois milhões e meio. E a União Brasil deu três milhões a um deputado. Como é, a União Brasil deu três milhões para cada deputado federal de fundo. Como? Deixa eu te explicar o que aconteceu com o PL. Como migraram muitos candidatos, pré-candidatos e candidatos do PL. E o fundo que nós tínhamos prevalecia o da eleição anterior, nós tínhamos um fundo pequeno para a quantidade de candidatos no Brasil. E teve a campanha de governador e de senador na Bahia. A União Brasil já vai ter um fundo enorme. Sim, mas agora. A próxima, né? Vai estar bilionário. Então, meu irmão teve, ele teve na passada, dois milhões e meio. Nessa, ele teve 500 mil. Ele teve 500 mil de fundo eleitoral. Imagina. Um deputado federal de mandato. Ele teve 500 mil e não teve choro nem vela. Ia lá para Valdemar, Valdemar esquece. E esquece. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não me falem de dinheiro que eu vou ficar doido. Porque ele tinha realmente que fazer mágica. Que vitória. Que vitória. Que vitória. Porque assim, imagina. Estou imaginando fazer essa campanha de deputado federal. Eleger-se com meio milhão na Bahia. Meio milhão. Que vitória. Eu só quero dizer nessa mesa que meio milhão para mim é muito, tá? Mas assim, na realidade política, é nada. É isso nada. Tem gente que gastou 10 milhões e 15 milhões. Exatamente. 15 milhões. 10 milhões. Eu conheço muito. Você conhece? Sim. Vamos falar aqui, mas você conhece. 15 milhões para deputado federal na Bahia? Para deputado federal na Bahia. É, meu Deus. A pessoa focou a UNA. Focou ou não focou a UNA? Não vai falar o nome, mas... Sim. Eu disse que mais ainda. Porque ainda contaram com muitos e menos, muitos recursos. Não quis dizer que eram amigos do presidente da Câmara. Você conhece? Você sabe com o que eu estou falando? Entendeu? Eu estava com um grande órgão na mão, distribuindo recursos de emenda para tudo que eu te canto. E continua distribuindo. Quanto teve de emenda essa pessoa? Exatamente. Muito mais. Falando dessa galera do velho. Mas ele foi candidato a deputado? Federal. Federal. Foi? Exato. E hoje fez um estadual? Dois estaduais. Dois estaduais com o peso de federal. Então, falando dessa galera aqui. Quer falar o nome de fala? Eu? Ei! Eu não falo o nome de Omar Nascimento, não. Não falo. Por que eu vou falar de Omar Nascimento? 10 milhões? Quanto foi ele? Não estou falando de 10. Nada. Estou falando de recursos. Recurso federal. Você tem um recurso quanto deputado federal. Como você consegue fazer? Estou falando de 15 dinheiro. Eu sei de 15 dinheiro que outro que não tinha uma emenda, que gastou, que era estadual, que passou a ser federal, que gastou isso em dinheiro. Meu Deus, o que que não é isso? Agora outros. É cruel e é covarde. A campanha, a política, a política, a política, quem quer entrar, tem que ralar. Tem que dividir um fenômeno, por exemplo, dentro do bolsonarismo. Uma vertente diferente para poder ter votos de amplas vertentes. Você tem que levantar uma bandeira em marketing, por exemplo. Eu digo que Leandro Jesus ganhou pelo marketing. Sim, sim. Não, ele sabe fazer. Ele não faz a política antiga. Ele sabe fazer. Ele teve votos em quase todas as cidades da manhã. Ele só não teve dois, foi em 415 cidades. 415 cidades. Agora você pergunta assim, Leandro, você andou em todas as cidades que Kátia andou? Não. Não, não. Eu viajei 370 cidades, municípios. De carro, quando dá raiva, eu vou ter cedo para você ganhar na praia. Não é justo você ficar cedo. Deu e, assim, ralei, ralei mesmo. Era discurso, você sair de um começo para outro, em uma cidade de madrugada e chegar lá e ainda ter condição e tal. E fazer comproquência para poder falar coisas. Eu chamo processo eleitoral de máquina de moer carne humana. Processo eleitoral é isso. Ela falou uma coisa que é verdade, manter o juízo, são, e não discurso durante que campanha. Você tem que ter eloquência, às vezes você está morta. Quando começa uma eleição e eu estou assessorando algum candidato, eu falo assim, ó, você acabou de entrar na máquina de moer carne humana. O assessorado me olha assim, mas é verdade. São para poucos. Ninguém entra numa eleição e sai igual. 45 dias que muda a vida de uma pessoa. Porque não adianta. E parece pouca. Não, olha, eu nunca, na verdade estou em 45, você vem fazendo isso. Não, mas aqueles 45 dias eles destroem. Eles não conseguem dormir, fica aléctua. Você não come, você não dorme. Não tem hora parada. Você teve uma redução, né? Você teve 40 e pouco mil votos, agora 32, alguma coisa. Por que você atribui a essa redução de quantidade de votos, né? Você acha que você errou ou alguma coisa assim? Primeiro porque eu não gastei, eu só gastei o que eu podia. Não quis tirar do meu irmão aquilo que eu falei aqui. Não queria pôr em xeque a eleição dele. Então, não exigi. Na primeira exigia, eu não tinha condição nem do básico. Eu dependia dele até do básico, até da infraestrutura básica para sair, para me locomover, para ter uma equipe. Dessa eu dependi zero. Porque eu não queria pôr em xeque. Eu sabia que ia ser uma eleição difícil, justamente por esses motivos que eu estou falando aqui. Que a gente veio de um partido de centro que apoiava Rui Costa e, de repente, muda para o bolsonarismo. O Bolsonaro vem para o partido, muda-se toda uma filosofia, até a logomarca do partido mudou. E a gente ficou com o estigma do passado. É, vocês ficaram com a disciplina mais antiga. Se você atrelasse a imagem mais ao seu irmão, você não teria uma quantidade maior de votos? Não, porque eu prejudicaria mais ele. Eu tive que abrir mão, por exemplo, em lugares como o IDC. Tiveram quatro candidatos locais no qual ele dobrava com esses candidatos. Eu não podia chegar ao IDC e falar assim, eu vou dobrar aqui com o João. Aqui o espaço é meu, porque ia prejudicar ele. Prejudicava ele. Ele perdia a vota. Quer dizer, ele dobrou com o Cafu, que se elegeu. Ele dobrou com o Ricardo de Lapão, que se elegeu. E dobrou com outro candidato lá. Eu acho que tem, mas não sei. Com outro candidato lá. Dobrou com o Raimundinho em Porto Seguro, ao mesmo tempo que eu tinha presidente da Câmara em Porto Seguro, comigo. Nossa. E Jânio apertando a mulher para votar com o Raimundinho. Eu falei, puta que pariu. Eu botei o Raimundinho agora e vou perder a eleição para o Raimundinho. Pelo amor de Deus. Você que abonou o vídeo dele. Os dramas. Mas ao mesmo tempo, eu não podia apertar Jânio, porque se eu apertasse Jânio, eu ia tirar voto de João. Mas Raimundinho tem um sonho grande que ele deixa bem claro aqui, que ele quer ser prefeito em Dias d'Ávila. Leandro de Jesus. Leandro de Jesus. Vai ganhar, vai ganhar, Raimundinho. Quer fazer campanha em Lauro de Frentas e também está muito bem o Tonete Coronel França, lá em Teixeira de Frentas. Então, são as três pessoas que estão aqui à sua frente, vão ser candidatos e corre-se um sério risco aí de dois ou três se elegerem e você assumir o mandato. O que você está achando dessa arrumação? A dança das cadeiras. Só concluindo aqui com a Ari. Ari, assim, a gente não pode colar muito, fazer parceria muito dobradinha. Total. Eu tenho que colar com outros deputados federais e o federal tem que colar com outros estaduais, porque senão compromete um outro. Sim. Entendeu? Então, eu dobrei com vários outros candidatos, com Antônio Brito, com Leú, com Arthur Maia e João com diversos outros estaduais. Então, não dá para fazer só casar da Cátia e João. Eu vi isso na campanha de Prisco, por isso que dobrou com a Alden na polícia, né? Mas, depois, a Alden dobrou com outros e Prisco também dobrou com outros durante a País. Foi muita gente. Foi muita gente, com muitas dobradas. Então, como é que você enxerga isso? Você tem três, dos três deputados que estão à frente, só Diego, que não vai ser candidato a prefeito. Mas, três já mostraram aí que querem ser candidato a prefeito. Eu acho que o presidente França foi uma grande surpresa no extremo sul. Uma grande surpresa. Eu acho que o Teixeira de Freitas está preparada para ele. Teixeira é, por si só, um município muito, muito, muito voltado ao segmento de direita. O Bolsonaro é muito forte lá, né? Eu não sou Bolsonaro, mas eu digo esse movimento de direita, que eu não chamo hoje só Bolsonaro. Eu acho que veio o movimento de direita para ficar, que não é Bolsonaro. Quem é que está representando esse movimento? Não sei. Mas que esse movimento, que estava adormecido, Bolsonaro despertou esse movimento. Ele estava guardado na gaveta. E Bolsonaro despertou sem nem saber que ia despertar. Exato. E esse movimento veio à tona. E que aconteceu, inclusive, em 2014. Em 2014. Na reeleição de Dilma, você já teve essa coisa de não sou esquerda e vir para o processo. Não foi de 18. Mas ali era alegoria de rua. Ali era da briga de mil. Mas alegoria de rua. E o MBL mandava isso. A alegoria de rua. Entendeu, inclusive, que o Aécio era de direita e foi Aécio. Aécio nunca foi de direita. Mas compreenda, mas naquele momento, na urna, para você não ser a esquerda, o contraponto era o Aécio. Por isso que eu vou ter nulo. Imagina que o Aécio era a direita, aí Bolsonaro virou a direita. Foi o que eu falei, inclusive, no programa passado, para ser bem compreendido. Pode acontecer de que outra pessoa seja a imagem de direita. Outro líder. Outro líder de direita. Vem assumir essa postura. Bolsonaro tem a história dele, teve o processo dele, mas pode acontecer. E pode ser que seja Bolsonaro, de fato. Pode ser que seja a Michele. Pode ser que seja o Tarcísio que está fazendo um trabalho. Pode ser o Zema. Pode ser. Pode ser tanta coisa. Mas pode. A gente está falando pode. É. O que a gente, que eu e o Paulo estamos falando, é que o movimento de direita veio para ficar independente do seu protagonista. Este movimento de direita que estava adormecido ressurgiu com muita força e que vai continuar. independente da pessoa que vai protagonizar esse movimento, entendeu? Não é que estou falando que Bolsonaro não será, mas estou falando do movimento, não da pessoa. E você acredita que existe realmente essa direita? Existe. Existe. Estava adormecida, mas voltou. Ressurgiu. Ressurgiu. Com força. Você viu os movimentos como foram nas ruas? Mas, principalmente no sul-sudeste, não tem como negar o povo na rua. Não tem como negar o que você é em Brasília. Não tem como negar. Kátia, voltando para a eleição de 12 anos. Eu nunca vi. Nem na... Olha aqui, eu não sou tão velha, mas eu tenho memória. Né? Memória passada. Você assiste muito o documentário. Eu também sou assim, Kátia. Esqueça o meu adorado. Eu adoro assistir o documentário. Então, a gente acaba sabendo das coisas, né? Nem no impeachment de Córdoba. Exato. Você viu o movimento feito. Exatamente. Com tanta gente na rua. Perfeito. Que a gente se pintava, se liga em amarelo. Você viu agora o Bolsonaro. Exatamente. O Bolsonaro, ele, inclusive, estava rindo, está em alguns lugares, vai para a padaria, vai na praia e o povo atrás, aquela agonia, aquela... Esse negócio tende a aumentar. As andanças dele não vão parar por aí. Tendem a aumentar. Então, assim, é um nome que... Tem que ter fôlego. Tem que ter fôlego. E quando ele começar a andar por aqui, vai ser uma agonia. Eu acho que... Você acredita que isso? O Valdemar falou que o partido pretende fazer de mil a mil e quinhentos prefeitos no Brasil todo. Você acha que isso vem forte na Bahia? São 417 municípios. Olha, eu gostaria que viesse muito forte. Se depender de mim, vai vir forte. Eu falei para o Valdemar semana passada. Se depender de mim, vai vir forte. E já deveria estar sendo... Já falei de três candidatos aqui que são fortes. E já deveria estar sendo. Porque, para a gente mudar um pouco da mentalidade e mostrar as posições da direita, o que é a direita... Não digo prega. Eu sou muito contra essa polaridade entre direita e esquerda. Eu sou contra. Mas eu sou contra, por exemplo, o que está acontecendo aí com a MST. Eu sou contra. Invasão de terra, de propriedade privada. Eu sou contra. Eu sou extremamente contra o que está acontecendo. Perfeito. O INCRA com o Bolsonaro atuava diferente, dando títulos de terra para a gente produzir, fazendo produtores rurais. Mais 50 mil títulos de terra. Mais 50 mil. Na Bahia, e tinha uma meta absurda para o próximo mandato. Isso, sim, é você fazer reforma agrária. Sim. E não o que está sendo aí. Gente entrando, destruindo, queimando, fazendo baderna, usando, manipulando as pessoas, escravizando as pessoas, como eu vi muitos... Usando crianças também nesses atos. Também. Enfim, sou contra. Se entrar na minha ebala, já digo logo, nas minhas propriedades, entrou pau. É, é assim que você faz. Entendeu? Sou contra armamentos, essa loucura de... Não faço clube de tiro, não sou essas que sou a favor de você sair armada, como essas ambellas aí dando tiro para cima e para baixo. Mas, entrou na minha propriedade, na propriedade que a gente constrói, que a gente trabalha todos os dias, porque sou produtora rural, e ser da dificuldade que eu atuo todo dia para poder edificar, para poder construir, produzir, se entrar lá na baderna, é tiro. Entendeu? O problema é que a baderna tomou uma profissão tão grande, que começaram a invadir as fazendas dos servos deputados do PT. Então, eles já começaram a dizer, olha, a gente tem que catalogar as fazendas que vocês entram, porque das nossas, vocês já não vão poder entrar. Por isso que eles começaram a fazer um mapeamento de SICAQ, para saber onde é que está a galera mais armada, os mais articulados, tipo, você entrou a pau. Então, assim, mas a gente está vendo uma movimentação pesada em Brasília, em relações. E aqui na Bahia, Leandro Jesus do PL, puxou aí uma CPI. Conseguiu assinaturas, está tendo uma movimentação. Tem alguma coisa em específico que já foi passado para você? Não, 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 foi passado nada para mim, mas eu acho que a gente tem que se formar. Gente, pelo amor de Deus, nós temos lá o sul da Bahia, tem gente invadindo terra no sul da Bahia, de produtores importantes, de produtores que realmente fazem a diferença. Tem o Oeste Baiano, que é exponente no Brasil, no agronegócio. Eu acho que a gente tem que se unir. Nossa bancada tem que estar forte. E se eles estão lá numa bancada dizendo que vão criar badera, que vão entrar em todas as fazendas e todas as propriedades do Brasil, nós temos que estar do outro lado, arrebatendo isso, na rua, na frente deles. Se for para a guerra, nós vamos para a guerra também. O que a gente não pode é deixar eles acharem que são donos das propriedades todas brasileiras, para não se ter produção. Porque, na verdade, eles querem invadir para fazer baderna. Ninguém vê. Se ele teve algum assentamento MST antes do presidente Bolsonaro produzir, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. A maioria dos assentamentos são utilizados para fazer negócio. E para escravizar as pessoas. Especulação. Especulação. Eles usavam o INCRA para fazer. Kátia, a eleição de 2022 foi uma eleição altamente popularizada. Ou você era de direita ou você era de esquerda. E o PL foi um partido que as pessoas, como você diz, as pessoas emigraram para o PL aqui na Bahia. Mas foi um partido tido como direita. E se comportou... Não, como direita, porque o próprio candidato ao governo se comportou como direita. Ah, sim. Você foi após-Bossolado. A doutora Raíssa se comportou como direita. E existem integrantes, inclusive, que se colocam como direita, não se colocam como centro, nem como... Mas os integrantes do PL, pelo menos 80%, se colocam como direita. Durante a campanha, existiram muitas notícias, tanto de um lado quanto do outro. E aqui em Lauro de Freitas não foi diferente. Existiu uma... Saiu, inclusive, em alguns jornais, sua imagem, junto a um vereador daqui, e a prefeita da cidade, que é do PT. E isso foi muito comentado. Como é que uma prefeita do PT fica fazendo campanha para os candidatos do PL? Como é que você reagiu a isso tudo? Existiu algum tipo de ataque a você? Como é que... Os próprios bolsonaristas que integraram o partido utilizaram disso para, digamos, tirar seus votos. Tirar meus votos. Entendeu? Mas, na verdade, o que acontece? Eu fiquei numa situação meio complicada, porque a gente era base do governo. Base do governo do Estado, base de Rui. Aí Bolsonaro entra. Eu tinha uma parceria com um vereador aqui de Lauro de Freitas, Flor. Fizemos quatro vereadores aqui em Lauro de Freitas. E Flor é um deles. Eu tinha... A Flor ia sair para o deputado federal e ia para o estadual. Eu fiz uma dobrada com o Flor. Infelizmente, no aniversário de Flor, eu participei. Em algum momento, ele fez o L do meu lado e eu não percebi. Entendeu? Isso, alguém usou essa imagem. E os próprios novos integrantes do partido utilizaram isso para disseminar. E foi parar no mundo do Bolsonaro. É. Foi parar no mundo do Bolsonaro. O Valdemar disse... E aí? Não, foi parar no mundo do Bolsonaro. Não, o Valdemar falou. Não, esqueci. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é bobagem. E o Bolsonaro falou... Mas você recebeu a alegação de Bolsonaro? Está errado aí. Não pode isso aí. Não pode isso aí. Não. Está errado aí. Tem alguns palavrões. Mas está errado aí. Não pode isso aí. Quem veio me chamar a atenção foi o João Roma. Mas eu falei, é o João Roma. Vem cá, você... Não, o Bruno não te chamou a atenção. Chamou. Não pode. Chamou. Ele sentava na mesinha com o Gentel. Ele não pode te chamar a atenção. Fica de óbvio que eu conheço um L que você nem viu. Pega leve, Roma. Tem uma foto que ele está mostrando o celular com cara brava para mim. Eu falei, quem tem cara brava para mim está com fome. Então... Olha ela! Eu até brinquei quando postei essa foto, que ele estava me mostrando justamente que o presidente tinha visto a postagem. E eu disse, não, isso é bobagem. Nós éramos PT até outro dia. Agora, quer dizer, não vou deixar de fazer uma parceria. Você vai abrir mão na sua base. E nós temos quatro vereadores aqui. Tinham? Não, temos ainda. Não tinha. Ele já tirou do partido e você não sabe. Débora foi eleita como PL, agora está no PDT. Não, continuamos tendo quatro. Não, vocês têm três vereadores. Três vereadores e duas secretarias. Você tem Flo, você tem César da Lindóia e você tem Almir. Isso. Então é, Débora Regis saiu. Débora Regis acompanhou. Aqui vocês têm a Secretaria da Cultura e a CEPADI. César de Direitos Humanos e Reparação da Igualdade Racial. Exatamente. Então, olha... Para mim, foi uma coisa que é uma parceria com qualquer outra. A gente não ia desmerecer... Eu chamei Flo, falei, Flo, vou ser maneira ou você vai me acabar. Porque, cada vez que a gente for para uma andada, você fizer o L lá, eu estou lascada. Mas tinha uma caminhada dessa que eu lembro, que foi uma caminhada que me marcou muito. Foi você, Flo e a prefeita. Floemos, sim. Tanto que tem uma matéria, não lembro se foi da... Do Farol da Bahia, não lembro. Tava você, Flo e a prefeita. Não sei como... Tava vocês três. E aí, eu recebi uma publicação dos três. E o pessoal metendo o pau. Como é que ela vem e ainda faz campanha com a prefeita? Você andou com ela? Cedo de direita. Na verdade, a gente não era de direita. Vocês têm que entender isso. Mas é como o partido se comportou a partir de então. A gente que vai começar a fazer o partido. E na própria campanha. A gente, vamos lá. Então, ela foi pioneira. Porque o partido continua na base do PT. No estado, o PT, 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 o PT. É, continua. O vice-líder do governo, a gente partiu no jeito. Gente, vamos com calma. Não, não, não. Vamos com calma. Quem está fazendo oposição é a Semineta. É que... Marana, não. Marana, não. Não, nem no Brasil. Ela só foi pioneira. Nem no Brasil. Olha, estão fazendo, botando palavras. A Semineta apareceu esses dias e fez um... Oposição? Oposição? Ele é eloquente demais, né? Ele aparece, bota todo mundo pra calar a boca. Deixa eu explicar pra vocês como é que funciona a política. Olha, é pra eles. Pronto, ele dá uma aula e a gente fica assim, tipo, é verdade, né? Aí ela fica encantada. Ela fica encantada. Ela fica assim, 15 vezes, né? Aí fica, né? Aí volta, é assim. Filha da puta, é bom, né? É, gente, tipo, você e sua família que há muito tempo na política, que já entende o jargão e sabe o momento até certo de se pronunciar. Em relação a muita coisa. Eu vejo isso. Eu acho o seguinte, nós estamos aqui pra somar. Eu não tô aqui pra dividir, nem pra polarizar. Eu quero bem de Laura de Freitas, eu quero bem da Bahia, eu quero bem do Brasil. Se for pra compor, pra gente ter um diálogo, um debate salutar, uma composição salutar, onde cada um possa contribuir, eu sou a favor da União. Agora, se for pra baderna, se for pra bagunça, se for pra guerra, aí não. Aí nós vamos ser oposição mesmo. Agora, se for pro bem do nosso povo, porque só quem perde é o povo. Isso aí. Nessa guerra que nós estamos vivendo, veja aí, montaram um esquema pra matar amor e a família. Meu amor de Deus, a que nível nós chegamos? E a Suprema Corte se recusa e vê chegar. Ah, que nível nós chegamos? Esse é o nível. Quer dizer, nós vamos chegar ao nível do... Virar um narco-estado? Exatamente. De uma Venezuela, de um, sabe, de um país desse de quinta categoria? De uma Índia, onde se matava um presidente da república em plena campanha? Luz dos dias? Vamos chegar a isso? Pelo amor de Deus, nós somos civilizados. Eu venho da época de meu pai, de meu tio, onde existiam debates. Nós tínhamos grandes homens de direita e grandes homens de esquerda que debatiam e eram amigos. Só tinham algumas divergências políticas, mas eram amigos. Se existia um debate de nível, se existia um debate construtivo, hoje não existe. É só você é ladrão? Você não é? Você não sei o quê? Você é a prova de arma? Você não é? Você é do PCC? Você é do não sei do quê? Não há um projeto. Não há um projeto. Exatamente. Nós temos que ter um projeto de Estado muito maior do que partido político. A política antes era você constrói um projeto e quem adere ao projeto te segue. Hoje não. Você escolhe o inimigo, mira e quem é contra ele vem junto. É raro. E outra coisa, Paulo, entra, sai à direita e entra à esquerda e desfaz tudo o que o outro fez. Começa do zero. Isso é um cúmulo. Pinta de azul. O DPVAT voltando aí, galera. O DPVAT voltando. Quem fez o coraçãozinho. Vai, Maga. De novo. Então, eu sinto que nós estamos em círculo. A gente não está acendendo. Vai continuar essa coisa em círculo. É um passo para frente e dão para trás. Está dançando forró. Está dançando forró. Kátia, vamos falar um pouco do partido. Vocês elegeram quatro deputados estaduais, três federais? Três federais. Três federais. E como é que anda esse diálogo? Agora vocês têm essa meta que o Paulo falou há pouco do presidente Valdemar, que quer fazer entre mil e mil e quinhentas prefeituras. Como é que anda essa roda de conversa de vocês? O partido tem conversado ou o partido está partido? Olha, o partido... Eu acho que ele poderia já estar trabalhando muito mais do que está. Porque, senão, ele vai cair no mesmo erro que nós tivemos com o Zé Carlos Araújo. Ele vai partir para um projeto pessoal, de novo. Então, ou a gente começa a andar, começa a ver o que está acontecendo, começa a disseminar, começa a criar grupos, mesmo sem poder na mão, mas criar os grupos para estar orientando, para estar conversando, dialogando, abrindo, utilizando os mecanismos que nós temos. Nós temos aí, no caso do Produtor Rural, nós temos a SNA do nosso lado, nós temos a FAEB, nós temos a FIEB, nós temos diversos segmentos aí que nos apoiam. E eu acho que a gente pode fortalecer e, daí, sim, você criar realmente mais prefeitos, você aumentar esse número de prefeitos. Existe uma liderança sólida no partido na Bahia? Porque eu estou vendo deputados aí em guerras de narrativa, cada um falando pelo nome do partido. Guerra de narrativa não, brigando pelo território mesmo. Diga lá. É, narrativa. Ele quer fazer linha na sua frente do bonito. Está brigando cada um por um pedaço. Sendo que Roma já deu o pedal do bolo de todo mundo. A Roma liberou todo mundo, né? Pela última reunião que eu participei, a Roma liberou. Que cada um é dono de seu nariz e cada um... Ah, então liberou. Liberou, liberou. Não, peraí. Liberou da minha frente. E como é que dá essa arrumação dos partidos nas cidades? Quer dizer, nós estamos começando agora a formar as provisórias. Enfim, eu acho que a gente tem, lógico, o Partido CBT teve uma filosofia de quem teve mais votos em determinado município. Fica e indica... Pronto, aí tem gente que precisa entender essa parte. É o deputado federal eleito e o deputado estadual eleito. É quem teve mais votos. Não, só é eleito, não. Os que não foram eleitos também. Quem teve mais votos. Por exemplo, Itapeting. Eu tive 2.700 votos. A lógica... Seria ficar comigo, concorda? Mas eu já ouvi a gente aí dizendo que quer. Eu não abro mão. Porque eu tenho um candidato, inclusive da oposição, que vai ser lançado para o Félio. É isso que eu estou tentando entrar com vocês. Roma, vem aqui conversar com a gente. Está tendo um pulso firme de Roma nessa situação? Os deputados estão caminhando em terra? O Roma está fazendo reuniões periódicas de quinzenais, na qual ele está tentando arrumar de forma harmônica, sem briga, sem guerra, essas questões. Tem que ter pulso de líder, né? Eu acho que falta isso. Inclusive, foi o próprio Roma que me disse. Ele vai ouvir. A manada precisa seguir um líder. Me chamou de gado? Ele precisa ter um líder para poder ser seguido. Ele me disse isso e acho que ele deve entender. Ele sabe que ele precisa, de vez em quando, ser líder para poder dar o exemplo e chamar. Sim. Mas tem muita gente contente com ele, viu? Tem. Muito. Eu recebi algumas mensagens no WhatsApp esses dias que eu fiquei preocupada. Eu tenho muito tempo que eu não faço Roma. Mas por quê? Desde a campanha. Desde antes da campanha, na verdade. Não sei. Recebi umas mensagens, inclusive, de uma pessoa que eu não conheço, de Teixeira de Freitas, e que me preocupou. Dizendo que tinha um grande número de pessoas lá e que eram potenciais candidatos fortes e que estavam extremamente descontentes com a atuação do nosso presidente estadual. Tem um outro que deixou de ser deputado federal, fortíssimo, que é o vice-presidente hoje da Fê Comércio, esse aqui, o maior produtor de leite da Bahia, que deixou de ser candidato a deputado estadual por falta de diálogo. Quem que é? Qual que é o nome dele? Eu não sei quem. Alisson. Alisson. Ele seria deputado estadual. Federal. É o federal. E é um possível candidato federal fortíssimo para 2026. Tem que começar a trabalhar. Mas, para isso, tem que ter diálogo. Você tem que andar. Você tem que sair. Você não pode andar. Então, o partido não está conversando com os seus... Seguinte. Eu acho que se tem que seguir o líder, o líder tem que começar a correr. Você não pode ficar em Brasília. Concorda? Ué, a Roma está em Brasília? Ele não está na Bahia? Meninas... Meninas... Onde está a Roma? Vamos botar uma tarjazinha assim. Procura-se Roma. Roma, venha cá. Atenda as ligações. Eu vou te ligar. Me dê o telefone de mão. Teve gente que chegou aqui... Não, não. Não, meu amigo. Olha só. Teve gente que chegou aqui e disse que o presidente estava nas fazendas dele. Que estava só de ligação pelas fazendas. Ah, fazendas? Passou um bom tempo sem falar, né? Assim como o Bolsonaro, passou bastante tempo sem se pronunciar. Sem se pronunciar há pouco tempo. Fazer reunião há pouco tempo. Já podia desde outubro, novembro. Você recebeu a ligação de gratidão pelos votos? Não, não. Os deputados eleitos estaduais... Quem foi que falou nisso aqui? Raimundinho. Alguém falou? Raimundinho. Raimundinho. Ninguém me ligou! Por que eu quero te ligar, Raimundinho? Foi fantástico. Ele apoiou a Seminete pelo turno, mas nem recebeu a ligação para poder dizer... Aí ele apoiou o Jerônimo só porque eu não recebo a ligação. Não, eu não tenho esse ego, não. Mas é o mínimo... Precisa compreender o seguinte. Por exemplo, os deputados estaduais e os federais eleitos, é natural que você pegue aquela relação de quem foi votado. Eu, se estivesse assessorando qualquer um deles, eu falaria. Eu falaria, pega isso aqui, liga, pergunta como é que está. Você não tem espaço, mas traga para um diálogo. Porque não é. Você continua sendo a liderança. E tem um detalhe. E você foi para uma campanha de deputado estadual, você tinha muita ideia. E você pode contribuir com qualquer mandato dos quatro que estão lá. Os quatro deputados estaduais que estão lá, você poderia contribuir com ideias. Eu pensei nisso, 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 nisso. Para mim, o importante é fazer. Porque você não tem a vaidade. E a pessoa chega. Mas eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, o tal do mandato pesa. Você acha que sobe para a cabeça? Não, você não se eleger. Você é meio que escanchado. Você entendeu? É cruel isso, né? É cruel. Você continua sendo uma grande liderança. Exatamente. Eu estou falando da questão do procurar. As 30 mil pessoas que votaram em você estão lhe procurando em você ter isso. Eu fui procurada no PT, por exemplo. Na Fambás de Rui. Vou dar um exemplo. Eu fui procurada até o segundo turno para botar meus prefeitos para votar com a Dade. Sim. Sibeli, que era chefe da Casa Civil. Sim. Prefeita agora de... Sim, mas era o braço direito. Era secretária da Casa Civil. Eu estava no lugar de Caetano hoje. Não era secretária da Casa Civil. Me ligou, me ligava e me convidava para tudo. E até o segundo turno, quando ela precisava de mim, para que eu colocasse os meus prefeitos, as minhas lideranças para votar com a Dade, ela me ligou. Acabou o segundo turno, eu não recebi nunca uma ligação. Mais de ninguém. O governador ia para tal lugar que eu tinha expressão, que eu fui mais votada. Esqueceram. Esqueceram. Você é descartado, como se fosse um zero. Errado. É muito errado. Foi o mais cruel. Porque só precisou de você daquele primeiro e segundo turno. Exatamente. Exatamente. Eu não guardo mágoa nem nada. Tenho uma ótima relação com ambos os lados. Mas eu acho isso bem, eu acho isso uma burrice. Uma burrice. Com certeza. Porque você está eliminando uma liderança que pode, no futuro, lhe dar... Trabalho. Entendeu? E política pode lhe dar trabalho e pode lhe dar apoio, muito apoio. Exato. E política é relacionamento o tempo todo, né? E tem pessoas, jantorosas, que cortam aquilo ali. Que utilizam aquilo ali como... Não é o meu caso, porque como eu venho de uma família política, a gente sabe lidar com política. O trato é diferente. O tratamento é diferente. A gente sabe entender isso e passar o tal do engolir sapo, né? O tal do engolir sapo. Estudar uma gastrite. Isso dá uma gastrite. É pior que coca-cola. O engolir sapo é horrível. Pesado, pesado. Então, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, eu acho uma burrice. Alguém que despreza uma liderança política, ela não ter sido eleita, mas ela quase foi eleita e tem uma quantidade expressiva de pessoas que seguem ela. No meu caso, eu tenho. Eu tenho hoje. Eu mantive minha base. O que me fez perder a eleição, vou lhe dizer aqui o que foi. Foi Itaberaba. Foi Itaberaba. Eu tinha feito um acordo com o Ricardo Mascarinhas lá, de 8 mil votos. isso em janeiro, em novembro de 2021. Quando foi em abril a janela, começamos a escutar ruídos de que isso eu tinha conseguido já 3 milhões em recursos para botar lá. E botou, através de João, o João me deu 3 milhões para Itaberaba. Fora o que eu consegui, para Itaberaba, com outros deputados. Porque você tem essa articulação em Brasília e você continuou ajudando. Mais o INCRA, mais o título a Brasil que eu implantei lá, que titulou vários assentamentos, mais não sei quanto de cisternas que eu consegui, mais kit irrigação, mais secretário que eu levava para Brasília, voltava de Brasília com secretário de Ricardo. Ia toda semana para Itaberaba, passei quase 3 meses em toda semana para Itaberaba, porque ali era a minha grande votação, era Itaberaba. E aí ia refletir em Pirá, que eu tenho negócio, ia refletir em Boa Vista e Tupim, ia refletir em toda aquela região. Mas Itaberaba era a porta. E aí a gente começa a escutar que Ricardo, emprenhado por João Leão, ia ser prefeito, ia ser candidato a deputado estadual. E aí eu ligo, Ricardo, que história é essa? Você é candidato ou não é candidato? Que história é essa? Rola isso mesmo nos bastidores, né? Um liga-ponto para saber se é veneno. Claro, claro. Essa rádio pião, ela funciona. Quando eu vi a figura, a primeira vez que foi apresentada a ele, eu fui almoçar com ele, porque até então eu não conhecia pessoalmente só que ele ia me apoiar e tal, que ia ter os votos, mas não conhecia. Sentei com ele para almoçar, eu vi que ele tinha um porte diferente de outros prefeitos, um cara articulado, um cara dentista, né? Enfim, eu perguntei, existe a possibilidade? E como não existiria mais coligação, eu já entendei. Eu falei, existe a possibilidade de você sair prefeito? Ele olhou no meu olho e falou, de maneira alguma. Uma pessoa que fala isso olhando no seu olho, você acredita. Então eu me joguei de corpo e alma em Itaberaba. Me joguei de corpo e alma. E toda semana em Itaberaba. E ele inaugurava toda semana uma escola, eu lá inaugurando. Falando seu nome. Falando meu nome, botando meu nome na boca do povo. O povo me abraçou e pô, pá, pá, pá. De repente, o Ricardo vai sair da candidata a deputado. Aí confirmou. Aí não confirmou. O pior de tudo é que ele não confirmou. Não, estou esperando o Leão. Ver se o Leão vai abrir. Porque ele disse que abrir não sei quantas portas para mim. Vai abrir não sei quantos votos. Porque ele sabia que os votos de Itaberaba só não elegeia ele. E é onde estariam os outros 30 mil votos. Itaberaba poderia dar 20 para ele. E os outros 30 mil, 20 mil? Onde é que ele ia arrumar? Ah, o Leão tem que me ajudar. O Leão ainda não abriu, não botou na mesa. Falei, tudo bem. Eu espero até quando. Não, calma, 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 calma. Foi me enrolando, foi me enrolando, foi me enrolando. Foi me enrolando. Quando chegou na véspera de abril, ele falou, não vou sair candidato. Eu falei, ótimo. Maravilha. Então, vamos voltar o que era. Não, mas vou botar Davi. Vou colocar o vice. Ah, o vice dele. Não vou ser eu, mas vai ser Davi. Ou seja, eu quero gastar pesado. Davi se desfiliou. Então, ele já queria. Eu pedi uma exoneração. E foi. Então, ele não queria te ajudar. Aí, para ele não sair de mal, falou assim, vou botar Davi no PL. Botou Davi no PL. É, pelo menos faz um coeficiente. Faz um coeficiente. Mas isso me acabou. Quer dizer, onde é que você acha? 10 mil votos. Porque a gente falava em 8, mas, como a população tinha me abraçado muito, a gente tinha acreditado que chegasse a 10. E você chegou a ter quantos votos lá? Eu fiz um último trabalhinho final com as lideranças poucas. Lá chega a ter 700 e pouco. Entendeu? Nem 10%. É, nem 10% do que eu teria. Mas isso me acabou. Onde é que você vai arrumar 10 mil votos? Faltando seis meses para a eleição. Lula. A Bahia é toda mapeada. Essa matemática não é uma fecha. Toda mapeada. Você disse uma coisa. E você viajou muito. Eu estou vendo aqui nas suas redes sociais. E você não viajou. Kátia Bacelar. Oficial. Quanto quantidade você falou? Viajou com 370. Eu conheço a Bahia toda hoje. Graças a Deus, isso me deu uma bagagem muito boa. Isso é bom. Muito bom. Isso é o bom da campanha política, que lhe dá uma bagagem muito boa. Interessante. Eu fui fazer no Distrito Federal a campanha. A pessoa achou assim. Você nem conhece o Distrito Federal. Eu falei. Ô, gente. Eu vim da Bahia. Lá na Bahia. A gente está rodando. A gente está rodando aquele estado. É. É. A gente está rodando. Esse quadradinho aqui. É nada. Uma semana conhecido. É. É maior que a França. É. A Bahia é enorme. Enorme. Você não... Estou observando aqui as suas redes sociais? Diga a rede social, a arroba dela aí. KátiaBacelar.oficial. Oficial para ninguém copiar. Ah, depois dá problema. Então, ela botou logo o oficial que é dela. Eu vi aqui uma coisa. Eu não sei se eu posso falar layout. Não sei se é a linguagem certa daí. Porque, assim, a galera do PL usou muito verde e amarelo. E você está de azul. E o rosa aqui. Teve algum impasse em relação a isso? Você fez... Quanto? É, os seus trabalhos de campanha. Ah, tá. Os layouts de campanha. Isso. Mas ela é rosa. A mulher está rosa. Ela gosta rosa. Eu não aderi a essa mudança. Do verde e amarelo. Você não aderiu? Não. Não aderi não. Porque eu acho que eu tenho personalidade. A sigla do meu partido sempre foi vermelho e azul. Eu, como PL e mulher, acho que é linda a bandeira do Brasil, mas acho que é a bandeira do Brasil. A bandeira do meu partido sempre foi vermelho e azul. E, para mim, sempre será. E o PL e mulher? Como é que tem essa situação hoje? Seriamente. E falei para o meu presidente. Sou contra. Para você mudar. Você mudou. Quer dizer, cadê a nossa identidade? A nossa fundação? Você não pode apagar a história. Álvaro Valle. Você não pode apagar a história. Que foi o primeiro presidente do PL. Você não pode apagar uma história. Não adianta. Uma história? Uma história. Ah, não. É sogrado a Bolsonaro. Me deu 90 deputados federais. Legal. Mas nós temos identidade. Ele tem que se adaptar a gente. Não a gente é ele. É o que eu falo. Ah, não. Aí ela vai ser contra. Ele também é contra. Mas é um presidente da república. Não. É porque ele se tornou maior do que o partido. Sim. Politicamente. Mas é exatamente pensando assim. Se o Lula quisesse botar o partido roxo, o partido vai ficar roxo. Foi exatamente pensando assim. Você tem dúvida disso. O quê? Se o Lula quisesse o PT. roxo amanhã, o PT estaria roxo amanhã. E ninguém tem dúvida disso. Então aí você coloca o PL, que não tinha uma projeção. Você mesmo disse aqui. Tava com o PL. Perdido. Tinha um rapaz aí que deu um rascunho amassado pra vocês virarem. O PL na Bahia que ela tá falando. Que é uma projeção nacional importante. que a direita que a direita ainda não conseguiu conquistar. E aí vem uma figura grande como o Bolsonaro não tem como tirar o mérito do cara. Não tem como tirar. Mas foi assim. Ele falou a cara aí, né? Ele fez quantos bolsonaristas? O quê? O Bolsonaro fez quantos bolsonaristas na Bahia? Deputados estaduais. Fez dessas contas aí do partido. São quantos que de fato refletem o que estão hoje com ele lá, defendendo ele? Aqui na Bahia é difícil trabalhar com a direita em relação a isso. Mas eu tô falando em âmbito nacional. Não, peraí. Você começou falando estadual. Agora tá... Porque ele agrada virão federal ou adianta? Não, não, não. O Bolsonaro é âmbito nacional. É o presidente. Então o partido em relação a ele tem que acompanhar. O que você precisa entender? O que a gente precisa compreender aqui e quem tá nos ouvindo, se compreendeu é o seguinte. Essa pasta eu recebi do meu presidente. Essa semana. Continua? O PL. Quem não quis gastar dinheiro com gráfica, aí tá o vermelho e azul. Não, não. O PL é conhecido como um partido exatamente que tava dialogando tanto com azul quanto com vermelho. E era azul e vermelho exatamente. Não precisa dizer muito. Não, porque liberal flerta mais com a esquerda do que com a direita. Essa logo é linda. Eu acho ela linda. Linda. Eu acho ela perfeita. É a cor da Bahia. É a cor da Bahia. E marca é a marca que fica, né? Esse negócio de... O vermelho não se confia só. Essa característica é exata. Deu problema a questão de campanha? Você fazer um layout diferente de todo mundo do grupinho? Não, não, não. Várias pessoas. Entenderam que você ficou tradicional e o restante ficou verde e amarelo. Cada um siga o seu. Cada um siga o seu. Nós somos liberais. Agora, olha só, Luma. Dos 90, 30 são radicais. 30 só são radicais. O resto é de centro. Compreende isso que é centro. De todo o Brasil. Ok. Boa ativação. Vamos ver. Mas o PN não continua superando o Bolsonaro, não. Olha, vamos ver. Do jeito que você está falando aí, do jeito que você está falando aí, que as lideranças têm conduzido o partido. Vamos ver daqui a dois anos quantos continuarão. Sim. Né? Vamos ver. Ouçou o nariz também. Daqui a dois anos, vamos ver se o presidente continua sendo o presidente atual. Do jeito que andam as danças de cadeira em Brasília. Eu acho que essa história que você contou aí, Kátia, sobre Itaberaba, e isso reverbera na sua companhia inteira, serve um pouco como um aprendizado. porque a pessoa que, quando sai candidato, vai logo o quê? O prefeito. Mas o prefeito não pede voto. Quem pede voto são os vereadores, são as lideranças, são os secretários, são os líderes. Talvez faltou um pouco de jogo de cintura aí nessa sua situação de ter procurado essas figuras para ter fechado logo, amarrado logo o acordo com eles, do que ficar na dependência com o prefeito. Eu acho que cada eleição há um aprendizado. Eu ainda venho, eu, tanto eu como o João, também teve um baque, assim, em termos de voto, mas a gente vem de uma linhagem na qual a palavra é tudo, politicamente, sabe, ali? A gente ainda terda isso, infelizmente, ou felizmente, do nosso pai, do nosso avô, e que era a palavra, e o filho do bigode, o que você trata aqui, você cumpre. Então, você não vai escutar, em nenhum lugar, vocês não vão escutar. Cátia Bacelar deixou de cumprir um compromisso político que ela assumiu, nem João Bacelar deixou de cumprir um compromisso, não sei se vocês podem até averiguar, na Bahia inteira, que eles cumpriram. A Bahia é muito grande, eu vou acreditar em sua palavra. Que eles prometeram, que eles prometeram e não cumpriram. Hoje eu estou brigando com o Cacá, porque... Cacá é o secretário, amigo dele. Não, mas estou brigando com o Cacá, porque ele tem que brigar mesmo. Porque, quem, Prinho, brigando, que eu digo... Mas tem que brigar mesmo, tem que discutir mesmo. Brigando para que ele me dê... Na vida a gente cresce assim, discutindo. As emendas que eu coloquei para Ricardo, e com a saída de Ricardo, da minha base eleitoral... Você precisa direcionar as emendas. Eu coloquei 3 milhões lá para Ricardo. Eu falei, Cacá, não é justo... Me direcione isso para o poder. Me direcione isso para outro lugar. Sim. Que me deu voto, e eu prometi. E ele me disse que iria direcionar. E eu prometi ao prefeito de Ribeira do Pombal que eu iria colocar 1 milhão desses 3 milhões lá. Meninos. O que me deu uma votação muito boa, Ribeira do Pombal. E eu devo isso a Erikson. Devo esse 1 milhão e vou pagar esse 1 milhão. Já disse a ele, prefeito, não se preocupe. É o único débito que eu tenho. Mas eu dependo de Cacá liberar isso para mim. Cacá, libera Cacá. Ele vai, ele vai, ele vai. Libera, libera. Mas você acha que essa questão da palavra... Libera ela, Cacá. Eu vi muito nessa última eleição, por conta do aumento desse fundo partidário, que houve esse boom, que as pessoas ficaram nervosas por conta de... É muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro mesmo. Porque é barroquíssimo. E você acha que esse aumento do fundo partidário contribuiu por essa falta de palavras das pessoas durante essa campanha? Eu acho que está ficando pior. Eu esperava que... Eu juro a você, Ari, que eu fiquei muito decepcionada. As pessoas estão mais corrompidas. Muito mais corrompidas do que a eleição passada. A gente viu muita gente aí mudando de lado. E o que falta é a educação, né? Enquanto a gente não tiver uma política educacional muito forte, na qual eduque essas pessoas, que mostrem, que provem que um gás não vale a pena. Ela vendeu o voto por um bujão de gás, nem por uma lâmpada trocada, nem por um pedaço de asfalto que coloque-se. Vai ser difícil. O país é um país recente. A gente não tem uma política... Até hoje eu não vi nenhum presidente ter uma política voltada à educação. É difícil, mas é que é aparelhador. Nenhum dos presidentes, após a ditadura... Brizola. Depois de Brizola, que só foi candidato, depois de Brizola, quem falava nisso é Brizola e você tem um pouco... Enéas falou muito. Eu ia falar, mas a minha mesa disse... E Enéas falou não só de educação, de outras coisas que ninguém prestou antes. Só no que ele estava dizendo. Então, nós só vamos mudar o nosso país com a educação. Sim. É assim. Só vamos mudar na hora que a gente tiver um presidente que seja... E eu pensei que Bolsonaro fosse investir muito na educação. Mas não investiu. Não tem como fazer aquela escola assim. Ah, mas o MEC é aparelhado. Ele queria... Fazer qualquer coisa. Bolsonaro queria que o povo fosse estudar em casa. Ué, nos países desenvolvidos são assim, né? Sim, mas você... Sim, você cria... Talvez seja melhor você fazer isso do que você... Um AD do que seu filho tomar uma facada na escola. Agora, você cria uma estrutura de tecnologia que suporte isso. Que uma criança possa, numa comunidade, acessar bem, através de um smartphone. E possa fazer um AD? O projeto Homeschooling é no sentido de que os pais têm formação, tem curso superior, e eles assumem a educação dos filhos. Nos países mais desenvolvidos, é uma coisa comum, corriqueira, ninguém se assusta. Mas aqui... São bolhas. Mas aqui existe a necessidade de manter você em sala de aula para ter uma doutrinação, para ter uma cabeça também. Porque tem gente para para a escola só quando tem uma facada, amanhã, almoçar e jantar, né? E tem essa questão de que o significado da educação se restringe à barriga. Comiga, com a comida. É, exatamente isso. Agora, eu digo uma coisa. Você articulando e dona do PL Mulher. Teve uma figura nessas eleições, né? A gente não pode deixar de falar da Raíssa, que teve um destaque absurdo. Mas até do candidato a ouvir. Foi uma chapa totalmente atípica do PL aqui. E aí, ela conversa com você, ela compõe com você, ajuda no PL Mulher, tá no grupinho dos seus WhatsApp? Não. Não chamaria ela? Ela poderia agregar em uma forma? Ela é uma pessoa maravilhosa. Raíssa, eu acho ela... Admiro como médica, como profissional, como política também. Mas ela se perdeu. Ela se perdeu aí. Ela tem uma força maior do que ela, que domina ela. E o expor? É, eu acho. É o que todo mundo fala, que a dificuldade é tratativa com ela. Porque ela poderia ter sido uma deputada federal. Muito bem eleita. E estaria muito bem articulada em Brasília. Defendendo causas femininas, defendendo a nossa saúde. E puxaria uma bancada maior. Puxaria mais. E por que deixaram ela vir no Senado? Eu concordo com você. Ela teria que vir em estado ao federal. Porque ele não deixou. O ego foi maior. Foi maior. O ego foi maior. E aí ela tende a se apagar? Não sei, não conheço a família. Não conheço pouco a Raíssa, eu conheço pouco o Geraldo. Mas, pelo pouco que eu pude observar, ele não deixou que ela saísse federal. Porque ele queria ser estadual e ela ser senadora. E ele ser federal. Ele ser federal. Ele ser federal. Ele ser federal. E o Diego foi estadual. Mas você não acha demais? E a gente sabia que não ia nenhum de outro. Mas você não acha um pouquinho demais? Em todo o respeito à Raíssa, vai ser... Mas fizeram o Diego, né? Fizeram o Diego Castro. Botaram o Diego Castro debaixo do braço e fizeram o Diego Castro. Vixe. É em relação... Vixe, por quê? Não entendi. Porque, mais uma coisa. A gente está numa chapa majoritária. Você está numa chapa majoritária. Você tem que sair com todo o seu grupo, gente. Você não sai só você, seu candidato predileto e seu assessor. E seu marido, você sai. Não, a chapa majoritária. Tem que ter pelo menos uns quatro deputados federais. O governador, a mulher, a candidata a Senado. Um candidato eleito por ela a deputado. E o marido... Cada um botou os seus debaixo do braço e saiu. E saiu. Não. Campanha majoritária, você sai em grupo. Sim. Entendeu? Você sai em comboio. Não, quer dizer, não foi feito assim. Você sai em comboio. Você viu a campanha de Assemineto? Você viu a campanha de Jerônimo? Isso aí. Eles estavam muito reprimidos. Exato. Aí, para ir se arrastando, uma vez que estava em tapertinha, chegou Jerônimo com o Gerardinho... A irmã de Jerônimo foi candidata à Deputada Federal e não se elegeu. A irmã, se ele usasse a máquina, a estrutura de campanha, ele conseguiria eleger a irmã. Mas não, ele dividiu em todo mundo e não elegeu. E se elegeu, é verdade. Ele não fez o chadinho e o esperado. Exatamente. Eu chamo isso de projeto pessoal. E não pode. Partido. Já falei aqui. Partido. Tem que ser partilhado. Mas é isso que eu tanto critico desses ideais de direita. Esse pessoal tentando fazer uma política e olhando para trás, para a política antiga. Primeiro eu, a farinha do meu pirão primeiro. Faria porra. Faria porra, meu pirão primeiro. E foi muito isso, essa campanha, principalmente aqui no PRL, não foi? Infelizmente. E outra. Bolsonaro poderia ter crescido muito mais na Bahia, no Nordeste. Muito mais do que cresceu. Sim. Eu esperava um crescimento de 30% e não houve. E você atribuiu a quê? A campanha política ou a articulação política? A forma que fizeram a política é de fundo de quintal. Pegaram um grupinho e vamos andar pela Bahia. Porque estrutura nós tínhamos. Você estava com o governo federal, não é? Nós tínhamos estrutura para fazer uma coisa forte aqui na Bahia. Para chegar chegando. Você acha que o PRL de Brasília interferiu muito nesse processo aqui? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Exato. O filho do presidente atrapalhou o nome. Ah, o filho do presidente? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então foi incompetência mesmo. Deus me livre de confusão. Menino, você tá bem. Deus me livre de confusão, Cátia. Mas vamos lá. Em Lauro de Freitas. Você, você... Quem foi, Loma? Eu quero confusão. Eu só quero tirar, claro, uma situação. Gente, peraí. Então não pode botar um foguinho aí. Bota foguinho, bota foguinho na galera. Bota foguinho aí. Bota foguinho aí. Saudade. Eu que já me lembro. Esse foguinho, na verdade, tinha que estar em entrevista inteira. Porque se teve alguém que jogou duro, foi ela aqui. Ela jogou duro. Ela jogou duro. Ela jogou duro. Hoje deu entrega. A gente tem que trazer uma armazinhazinha pros candidatos. Ela era uma que ia estar portando aqui mesmo. De vez em quando pega fogo essa tela. Não sei porquê. Mas já era pra ter... Desde o começo mesmo. É, desde o começo, cara. Em Lauro de Freitas, a gente tem uma situação bem atípica. Bem atípica. Né? Você montou o PL, onde está na cidade, que a Lígia falou, apoia a prefeita Moema. Vocês hoje têm três vereadores, mas já tiveram quatro. A Débora Reis, inclusive, que é uma expoente. A candidata prefeita veio do PL. Nasceu desse linho. Daquele momento em que o PL era centro e que conversava com todo mundo. Você tem Leandro de Jesus, que é deputado estadual, que vai sair candidato a prefeito. Roma, a Valizan. Você tem Capitão Alden, deputado federal, que agora ressurgiu. Inclusive, falou aqui pra gente que não ia se meter em lado de frente, mas ressurgiu aí. Parece que vai dar uma ajeitada aí. Mas pra você entender também? Sim. Eu não sei se é candidato. Porque, assim, eu acho que o partido tem que lançar candidato. A orientação nacional é lançar o candidato. Ou compor. Ou compor. Né? Mas tem que estar dentro desse processo. Porque o projeto é nacional. O maior número de vereadores e filiados possível. Eu não ouvi. A conversa que eu tive dele aqui quando ele teve foi que ele não ia se meter em lado de frente. Mas mudou de ideia. Parece que está já se articulando aí. Esses jogadores aí já sentaram pra conversar com você? Já que você montou a bancada e os três vereadores que estão aí lhe devem. Lhe devem, lhe devem, lhe devem satisfação, pelo menos, pra dizer assim, ó, Cátia, não. Não é à toa que eles têm duas secretarias, não é à toa que eles são três vereadores. Não é por acaso. Não caiu do céu. Teve articulação política, sim, e a gente sabe como é que funciona. Política é isso. Alguém já lhe procurou pra conversar sobre isso? Já. Já. Já começamos uma conversa inicial. Eu acho que essa conversa, lógico, tem que passar pelo presidente estadual e pelo presidente nacional. Eu não sou presidente. Faço parte da nominata, mas eu não sou presidente. Eu acho que tem que passar por Roma. Tem que passar por João também, que eu acho que é voz forte dentro do partido. E a gente vê como é que vai ser, vai se arrumar essa situação. Agora, eu acho que a gente perder três vereadores, não compensa nessa altura, entendeu? Duas secretarias, também não. Por que a gente não faz uma composição? Não sei. Competei? Não sei. Não, não digo um negócio desse, não. Está vendo que esse vermelho é uma peça muito ruim? Deixa eu lhe explicar. Esse vermelho já foi dado, Luma. Foi dado. O João Roma colocou como se cada um tomasse a posição que quisesse. Cada um é dono do seu nariz. Foi isso que ele disse. Cada um arque com a sua responsabilidade. Mas em que contexto isso? Eu vou exigir o contexto. Todos. Todos os deputados da bancada do PL na Assembleia Legislativa estão como. Me diga aí. Como estão? Eu te pergunto agora. Eu sou entrevistadora. Como estão? Agora? Vai, Lua. Vai. Meu microfone desligou. Arrisca a falar? Mas eu falo que Leandro de Jesus está trabalhando, está fazendo certinho. Sim. Foram quantos eleitos? Está seguindo. Foram quantos eleitos? São quatro. Você sabe mais essas contas que eu, Manu. Não, eu só queria assistir a conta. Ela sabe a conta, o CPF dos caras. Eu quero só saber. Foram quatro eleitos. Vocês estão falando de um. Rapaz. Kátia, não pode nem apertar um pouquinho pela gema. Está vendo como é que eu vou fazer o que você faz? Não sei se respondeu. Respondeu melhor. Respondeu bem, Kátia. Respondeu bem. O Leandro de Jesus está lá. Está trabalhando. Eu gosto do que ele está fazendo. Segundo o que eu fiquei sabendo. Que o Titi Roma disse. Olha, Leandro. Vai aí, Laura de Freitas. Então, vem cá. Mas o resto eu não sei. Vamos pensar ao contrário. Vamos lá. Vamos conjecturar aqui. Vai que a gente compõe e a cria sai melhor do que o criador. Você já viu de tudo nessa política. Entendeu? A gente não reverte o quadro? Sim. A gente não puxa para a gente. Entendeu? Então, a gente tem que pensar tudo em política. Tudo pode acontecer. A gente não pode ser manhã de fechada. É possível compor. Então, com a Seminete, o grupo dele. Não sei. Não sei. Eu digo... Não sei. Está tudo muito preliminar. Eu acho que tem que se conversar. Mas o importante é que está sendo conversado. Existe uma conversa comigo. Ótimo. Comigo. Só comigo. Ainda não se levou para a João Roma. Mas você é uma boa interlocutora. É. Nesse assunto. Tradicional. É uma composição. Você é a mulher da nominata. Não, não, não. Eu não fui. Eu estou sem moral. Não, fale isso ou não. Não diga isso. Não estou sem moral. Eu posso levar minhas ideias e tal. Mas hoje o partido é de homem. A gente não pode negar. Mas então você... Tem que levar para o Valdemar também. E eles decidirem. Mas o Valdemar está no seu Zá? Claro. Então, de vez em quando eu errei em mão. Agora ele não pode falar muito, não. Porque ontem ele engoleu duas espinhas de peixe. E está aí. Está tomando farinha para ver se... Eu não ia dizer top. Mas... Eu dei essa opção. Falei, olha, uma vez engolhei, então eu comi farinha. Você está de brincadeira. É a mulher assim. Não pode ser. Não pode ser. Não, 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 não pode ser. Deixa eu deixar claro aqui. Olha, Valdemar, para ninguém interpretar errado. Valdemar sempre foi um grande amigo do meu pai. Sempre. E sempre houve uma consideração muito grande de Valdemar em relação a meu pai. Porque meu pai... Peitou na época de ir para o PL, voou e largou tudo, abandonou. E eles sempre tiveram uma relação muito boa. E eu menina ainda. Às vezes, em São Paulo, estudando, tinha um namoradinho lá que tinha um supermercado. E vira e mexe a vigilância sanitária e fechava o supermercado, cara. Para provocar. Aí o pai, fecharam o supermercado e disse tal, tal, o cara trabalhador. Espera aí que eu vou ligar para o Valdemar. O Valdemar. Aí o Valdemar mandava soltar o cara. Às vezes, o cara foi preso. Mas o Valdemar, parece que o pai dele fazia parte da vigilância sanitária. E tinha um poder lá dentro. Ela falava, não, solta o cara trabalhador. Aí ia lá. Colocava um produto estragado na gôndola para prejudicar. Isso era concorrência. Isso era concorrência. Funcionário revoltado ou concorrência. Então, houve, sim. Já é uma amizade de muitos anos. Tem gente que interpreta a errada. Aquela é poderosa. O Valdemar tem uma das qualidades que você falou, que quando ele acerta no bigode, ele cumpre. Cumpre. É o homem de mais palavras. Eu tenho duas palavras. Depois do meu pai, eu segundo mais palavras. É o Valdemar? Não, tem duas palavras. É, não é? Exatamente. O que ele promete, ele cumpre. Podem falar qualquer defeito dele, mas nunca vi ninguém falar que ele nunca descumpriu. Eu não tenho defeito de nem palavra de ninguém. Não, nossa. Eu, meu presidente, sou apaixonada por ele, pela postura dele. Houve um passado, houve, mas, sabe, eu acho que todo mundo erra ou ele errou no ímpeto de querer acertar. Não condeno por nada. Sempre foi uma pessoa maravilhosa, querida por todos, pelos funcionários. Uma pessoa que é querida por seu funcionário, você tem que repensar se ela é uma boa pessoa. Sim. Todos os funcionários são apaixonados por ele. Toda bancada é apaixonada por ele. Enfim, todas as pessoas com quem ele lida adoram ele. Então, a gente tem que repensar se essa pessoa é uma pessoa que dizem que é ou se realmente ela é diferente. A gente não pode julgar pelo que a imprensa fala. É, a imprensa mente bastante. Especou muita coisa. Gente, e aí, meus amigos? É imprensa, tudo é imprensa. Não, meus amigos, gente. Na hora que quer a notinha, a imprensa acerte, né? Eu não quero nota nenhuma. Eu não observo. Esse e-mail, Jonas, eu vou falar. Aí depois, a imprensa é a culpa da imprensa, da imprensa, da imprensa. Mas se tem alguém que a gente tem que fazer amizade, é com eles. Porque quando eles querem mostrar o que não é para mostrar, o que é para mostrar... Você vê que o Bolsonaro, ele errou em... E eu acho que ele hoje é reprensa. O maior erro dele foi tentar espantar a imprensa. Ele e o judiciário. É pronto. Por bobagem. Não, não, o judiciário ali foi... Por bobagem. Excedeu. A galera excedeu. Eles sabem que... Excedeu. Então, ele fizesse o que ele falou que ia fazer. Na hora que ele subiu no trio em São Paulo, ele falou que ia fazer. Sim. Fizesse. Não, não, o dia seguinte ele fez o quê? Ele fez uma carta e ele rasgou a carta. Oh, my God. Isso não é postura de homem? Sim, de presidente. De presidente. Ou eu subo no lugar... No dia que eu subir no lugar e dizer que eu vou quebrar essa sala inteira, você pode ter certeza que eu vou quebrar essa sala inteira. Ou eu não vou falar e vou quebrar sem você saber. Ou então a sala aparecerá quebrada. E aparecerá um acidente. É. Mas Bolsonaro é bravada pura. Não estou até falando de quebrada para não relacionar também o dia 8 de janeiro. Por favor, não é isso que eu quero dizer. É uma metáfora. A gente tem que cumprir aquilo que a gente fala em público. Sim. Se você é homem para chegar lá em cima e falar, eu vou fazer, então aja. Agora, você retroceder? Sim. Retroceder? Assim como ele disse que não estava com isso. Aí você começa a se desmoralizar. Foi o efeito da milicada. A milicada travou muito a coisa. Sim. A milicada... Não existe milicada para quem é líder. Mas como é ser líder? Você repende a supremacórdia e a milicada... Hitler deixou alguma vez, recuou alguma vez? Napoleão recuou alguma vez? Porque o exército do primeiro batalhão disse para não ir? Minha senhora, cenários típicos e políticos, novamente, é típico da nossa realidade. Líder é líder. Líder é líder. É um fomento social. Um momento histórico que favorecia tudo aquilo. Então, eu disse, a partir do momento que você tem dúvida, não pronuncie. Não pronuncie. Eu acho que o discurso de Bolsonaro foi muito forte. E as pessoas foram para Brasília com uma movimentação dessa aí que você interpretou. Ninguém foi lá para... Ah, eu quero ver uma carta para fazer um acordo. Michel Temer, Papai Temer. De repente, chegar e dizer assim... Não, não pode isso, não pode aquilo. Vamos fazer... Sabe? Os diferentes. Montar o cenário. Não, quem foi lá foi para querer ver o negócio. Essa é a impressão que você fez. Por algum momento, houve sim a ação de óculos generais, que era a grande composição, que não queria agonia, que está hoje já todo mundo sentado dizendo para o exército, tome aqui, esses são os militares que eu devia julgar, a competência é minha, mas tome aqui, você pode fazer... Mas o motivo do líder... Os caras estão delegando, pô. Do líder ter... Esse pulso, né? Não, e ter... Essa sanidade, né? Exatamente, não tem impossibilidade. Você tomar uma decisão tem que ser muito bem pensada. Se você vai acabar um casamento, tem que pensar muito bem. Não acabe para voltar. Não acabe para voltar, porque aí você se moraliza. A mulher que apanha do marido, diz que vai embora, volta, até que apanhar dez vezes mais. Concorda? Porque pior do que é ele, é ela. Que não tem autoestima, que não se valoriza e que está se submeteu a essa situação. Concordo. E é por isso que... Não, antes de ir, pense. E se você raciocinar, o partido é muito maior do que ele, porque o partido se mantém e ele passou. Não, 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 não. E meus amigos, e para não render essa treta... É da todo mundo querendo... Vem, vem. Gente, não é da todo mundo querendo entrar no debate. E para não render essas tretas mais... O tempo... Já acabou? Já deu uns três programas já. Deu uns três programas já. Foi muito bom. Gostei. Foi muito bom. Está sendo muito bom. É, gostei. Foi bacana, é bacana. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Gostei, gostei. Eu sei que vocês estão no Partido Liberal e têm um pensamento conservador. Nós falamos de uma coisa tão importante. Exatamente. A gente tem que falar das cotas. Das cotas das mulheres, assim. Eu também acho que a mulher não tem que ter cotas. A política tem que fomentar o espaço da mulher de forma natural. E outra, você criar movimentos que façam essas mulheres. A mulher também não gosta de nome de empoderamento. Isso não existe. Não, isso é uma linguagem da esquerda. A mulher já é empoderada. A mulher já nasceu empoderada, porque ela dá a luz. Ela já está na frente, por isso. Agora, nós temos que pegar essas mulheres aí e dar uma chacoalhada. Mostrar que nós não podemos ficar só lavando roupa atrás do tanque. Não. Porque a gente tem que ir para a linha de frente, sim. Para os espaços de poder. E, por que não, quantas líderes de bairro você conhece aqui no Auro de Freitas? Aquelas mulheres que carregam um doente três horas da manhã para levar em uma UPA, para levar em Salvador, que botam dentro do carro, que saem pelas estradas afora para levar um doente. Quantas vereadoras eu conheço desse nível? Quantas líderes de comunidade você conhece que fazem isso? E por que essas mulheres não vão para a frente na política? Por que elas não se lançam? O palco político é uma formação para continuar o que já está. Mas a gente tem que mudar, Numa. Eu entendo que tem que mudar. A gente tem que mudar. Mas a realidade é essa. Começa por você. Começa por você aqui. Você está me puxando para um negócio. Eu espero que você... Nego já está querendo... Não sei de nada, eu não estou sabendo de nada. Vem aí, ó. Está vendo você? Uma mulher aguerrida, arretada, danada. Eu acho que a gente tem que dar o exemplo. Mesmo que você não consiga ter êxito, você deixou seu legado. Deixou seu exemplo. Porque a gente pensa diferente. A mulher pensa diferente. A mulher consegue ver o todo, o homem não. Você já viu quantas coisas a gente faz ao mesmo tempo? Sim. Atende o telefone, escreve. Se eu fizer duas a segunda, essa é toque. Olha o fogão, a comida que está no fogo. Ao mesmo tempo, o homem não... A percepção. Pelo menos o meu ex-marido era assim, ó. Pera, pera, pera que eu estou falando no telefone. Estou só assim, né? Pô, mas você não pode escrever. Não, não. Você fala ou escreve. A gente não fala, escreve, olha o filho, olha a panela que está no fogo. Entendeu? Pensa no negócio que está lá, que você tem que resolver daqui a pouco. A gente tem essa capacidade de ter multifunções e conseguir exercê-las muito bem. Somos mais imediatistas, mais focadas. Não desmerecendo os homens, mas a gente é complementar. Mas nós somos mais focadas. Meu irmão mesmo, ele faz uma reunião comigo. Eu falei, meu filho, chega no ponto que você quer. Já falou, rodou, rodou. Fala logo o que é. Demório, já sei, e aí, tá, tá. Não precisa parar duas horas na reunião para falar uma coisa que eu já sei? Não é melhor ir logo, direto ao ponto, é isso, tá, 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 tchau, tchau. Dois minutos, tem uma reunião, acabou? Você pode falar isso. Já pensou se a assessoria for lá falar isso? A assessora não pode, não. A exoneração canta na hora. Mas é malvado. Não, nós somos imediatistas, objetivas. Sabemos olhar o todo. Somos humanistas. Assim, a gente consegue ver uma mãe com um filho precisando de ajuda, que a gente se sensibiliza. Então, a gente tem, assim, uma sensibilidade nata de ser mãe que nos sensibiliza muito com as causas sociais. Então, a gente tem que ir para a linha de frente, sim. Por que não termos 50%, 50%? Porque a gente vive num mundo machista. E a gente tem que arrombar a porta, gente. Sabe como é que era feito lá em casa? Falava de negócio e política. Meu pai sempre foi um cara, assim, maravilhoso. Um puta pai. Um pai que me deu tudo que ele podia me dar de melhor, de escola, de formação e tudo. Mas, a partir do momento que ia falar de negócio, ele fechava a porta com o meu irmão. A gente estava no mesmo escritório. Ele fechava a porta para falar de política e de negócio. Falei, pô, pai, mas eu também faço parte. Não, você vai cuidar da sua profissão. Ih, bota você para fora. Você vai cuidar da sua profissão. É como se, assim, uma mulher não entra aqui. Tem uma barreira. E sua mãe era envolvida também com política? Não, nunca foi. Também porque ele nunca deixou. Mas, aí, depois, todo mundo se rebelou. Aí, minha irmã, hoje, é secretária em Camaçari, secretária de turismo em Camaçari. Eu fui candidata duas vezes, estou aí com o meu irmão, suplente e atuante na política. E a gente não pode deixar, não tem como, não é? Você deixar 40 mil pessoas te esperando. Não tem. Nem que confiaram em você e você não dá assistência. E 2024, Kátia? Algum projeto? Não, para mim, não. Vai para alguma cidade? Eu quero ajudar o partido. Vai tirar Ricardo lá de Itaberaba. Vou me lançar o meu prefeito. A vontade é. A vontade é da Elas. Vai dar um checkmate lá. Mas eu quero ajudar o partido. Eu quero ajudar o partido. Eu quero ajudar o partido a crescer. Eu já me dispôs a viajar, a pegar esses grupos aí que estão órfãos e abraçar. Precisa. É uma partida enorme. Dá para dividir, dá para todo mundo fazer. E, mesmo assim, não vai faltar braço. Principalmente o que são ligados assim. Eu acho que a economia da Bahia e do Brasil também se reflete no Brasil. Nós somos turismo. A gente tem que estar muito ligado a isso ao turismo, ao agronegócio, à mineração. E só. Porque a gente não vai competir com a China nunca em termos de indústria. Não. Já chegou no nível que está estatoférico. Então, a gente não pode deixar o MST em dar de nossas terras. A gente não pode deixar índio demarcar a reserva indígena onde é terra produtiva. E eu estou junto com esse pessoal aí que precisar de mim. Estou à disposição. Já me coloquei aí. Tem um grupo lá no sul da Bahia que eu estou junto. No Oeste também tem um grupo que eu estou junto. E nós vamos brigar por isso aí. Estou à disposição de levar o nome do partido para os quatro cantos da Bahia e fazer esse partido crescer. Me coloco à disposição. Já falei isso ao Valdemar. Já falei isso ao João Roma. E espero que eles sejam sensíveis e que tenham aí a capacidade de absorver essa minha disposição. Maravilha. Agradeço. Mais alguma coisinha? Desculpa ter tomado tanto tempo. Que nada, né? A verdade é que o começo foi tão bom. Não, você pode desculpa. Tem que oprimir mesmo. Maravilha, Caio. Muitíssimo obrigado. Espero estar na próxima vez em breve falando sobre outros temas. Vamos, vamos. Sim, que provavelmente na próxima vez a eleição vai estar pegando fogo. Vai estar... Ai, meu Deus do céu! E quem sabe ela já não está aqui contatada, né? É. É, sim. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Até as próximas. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.